Durante muito tempo eu achei que a cruz fosse um símbolo de crueldade e maldição. Mas depois que conheci a Cristo, ela representou para mim a vitória e salvação. Ah, eu me consideraria um coitado se o tema da minha vida não fosse Cristo e esse crucificado. Eu sei que isso é loucura para o mundo. A glória do ser humano está na força, no conhecimento, no sucesso. Mas quer saber onde está a minha glória? A glória está em Jesus. Através da sua morte nós temos vida. Na carta aos romanos, capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado, o pagamento pelo pecado. Poderia dizer ainda o resultado final do pecado. E você me diria o que é o pecado? Pecado é desobediência. Pecado, segundo a Bíblia, é transgressão da lei de Deus. O pecado é um desvio do alvo ou desvio de Deus, desvio da vontade de Deus, desvio dos caminhos de Deus. Resultado do pecado, da separação de Deus, é a morte. A morte é o inevitável resultado do pecado. No princípio, no Gênesis, quando o Senhor criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, o Senhor lhes orientou, o Senhor lhes disse que se eles obedecessem, viveriam, mas se desobedecessem, eles morreriam. Porque o Senhor sabia que com a desobediência, o próprio homem se afastaria dele. E é claro que nós fomos criados para a vida, nós fomos criados para a imortalidade, para a eternidade. Mas, obviamente, que essa nossa imortalidade seria completamente dependente de nossa ligação com Deus. Porque só o Senhor é a fonte da vida. Eu posso lhe dizer ainda que no Éden, o Senhor apresentou aos nossos primeiros pais o que podemos chamar de princípio da retribuição. Se pecar, morre. Se obedecer, vive. A triste notícia é que nossos primeiros pais pecaram, nossos primeiros pais desobedeceram. E nós, seus descendentes, também temos pecado. Por isso, eles e nós, todos os seres humanos, merecemos a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esta é uma grande e maravilhosa notícia. No céu, antes mesmo da fundação do mundo, foi estabelecido um plano para salvar o homem caso este pecasse. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo desceu essa terra. Ele deixou suas glórias e desceu esse vale de pecado e de morte, com o propósito de salvar a você e a mim. O apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher. Jesus tornou-se verdadeiramente homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas revestiu-se da natureza humana. Jesus esteve sujeito aos mesmos sofrimentos e às mesmas dificuldades pelas quais nós todos passamos. Jesus também está escrito, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus viveu em plena harmonia com a vontade do Senhor. Jesus viveu em obediência completa. O inimigo, o acusador, ele nunca pôde apontar o dedo para Cristo e identificar em Cristo algum erro, alguma desobediência, algum pecado. Oh, bendito Cristo! Apesar de todo o assédio do mal, ele não cedeu à tentação. E olha aqui um detalhe importantíssimo. No princípio da retribuição, não dizia que não poderia haver uma troca. Foi isso que aconteceu na cruz, foi isso que aconteceu lá no Calvário. Nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo o nosso pagamento, nosso merecimento, nosso salário, o castigo da morte. E, consequentemente, passando para nós o seu prêmio, o seu direito, a sua conquista, a vida. Você compreende? Em Cristo, nós somos absolvidos. Quando nós aceitamos pela fé o Senhor Jesus Cristo, então, segundo a palavra de Deus, nós saímos da morte para a vida. Veja no verso que li há pouco. Romano 6, verso 23. O verso completo é assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito, quer dizer, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No entendimento do apóstolo Paulo, e isto é a revelação de toda a Bíblia. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, então, através de Cristo, nós temos o direito de vida eterna. É um presente de Deus. Por presente não se cobra, por presente não se paga. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Cristo nós temos salvação. Agora leia o Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Ouça como são lindas e esclarecedoras essas palavras. Está escrito assim, Nossa salvação se dá quando nós recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é a misericórdia, é a bondade. A graça é o favor imerecido de Deus para conosco. A graça é a causa da nossa salvação. E Paulo diz assim, Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o meio através do qual nós nos apropriamos da graça do Senhor. Eu posso lhe dizer que a fé é a resposta humana à iniciativa divina. A fé, ela restaura o relacionamento que foi rompido pelo pecado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Paulo diz, isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós recebemos a salvação quando aceitamos a graça de Cristo por meio da fé. E o apóstolo Paulo faz questão de insistir que isto não vem das obras, das nossas boas obras. Não depende do que nós fazemos, mas do que Cristo fez por nós. A salvação é um presente de Deus. Você e eu precisamos entender e acreditar nisso. E uma outra palavra linda que está aqui, escrita pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 1. Ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Se no pecado nós estamos condenados à morte, em Cristo nós somos absolvidos. Em Cristo nós estamos destinados para a vida e vida eterna. Eu me lembro, quando eu era garoto, e devia ter nessa época uns 10 anos de idade. A minha mãe estava enferma e ia se submeter a uma cirurgia. Nessa época nós éramos cristãos, mas não íamos à igreja. Nós não tínhamos o hábito de ler a Bíblia em casa. Não conhecíamos quase nada a respeito do Evangelho. Apesar de que os meus pais, eu, meus irmãos, nós tínhamos, é claro, o temor a Deus. Porém, com pouquíssimo conhecimento do Evangelho e com pouquíssimas práticas cristãs. Mas a minha mãe, nesse período, ela começou a frequentar uma igreja evangélica, convidada por uma vizinha. E foi exatamente nessa época que ela foi se submeter à cirurgia. Então, eu me lembro como hoje, um dia, quando meu pai levou a mim e os meus quatro irmãos ao hospital para visitarmos a nossa mãe, antes da cirurgia. E chegamos ao hospital, ficamos todos em torno da cama, do leito, onde ela estava ali deitada. E a minha mãe disse assim, Eu já orei e pedi a Deus que se alguma coisa acontecer comigo. Quando ela disse, se alguma coisa acontecer comigo, você já entendeu, não é? Ela estava querendo dizer assim, olha, se acontecer de eu morrer, eu já orei e já pedi a Deus para que se alguma coisa acontecer comigo, que ele guie todos os meus filhos no caminho do Calvário. Nunca mais me esqueci dessas lindas palavras da minha mãezinha. É claro que eu não entendi bem, porque eu não tinha direito noção do que era o Calvário. Mas, o Espírito Santo me deu a compreensão de que ela falava de alguma coisa boa, de algum propósito de Deus para abençoar a minha vida e dos meus irmãos. O tempo passou, a cirurgia foi um sucesso. E minha mãe retornou para casa. Poucos meses depois, nós conhecemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ainda, garoto, eu entendi o sentido do Calvário. E eu louvo a Deus, porque muitos anos já se passaram. E hoje eu sou um homem completamente marcado pelo Calvário. Um homem marcado pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu entendo que através de Cristo, em Cristo, você e eu, nós temos salvação. Agora, olha aqui um ponto muito importante. Jesus não quer que você olhe para a cruz, que você olhe para o Calvário e sinta a dó dele, sinta a pena dele. Jesus quer que, ao olhar para o Calvário, você entenda que Ele está ali com seus braços abertos, chamando você para um relacionamento com Ele. O que o Senhor quer é que sua morte na cruz seja efetiva para a nossa salvação. Quando nós aceitamos Cristo pela fé, nós aceitamos Cristo como Salvador pessoal. Então, nós recebemos sua maravilhosa graça. E é essa graça de Cristo que nos dá o direito à salvação, à vida eterna. Eu imploro a você, em nome de Jesus, receba nosso Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador seu, da sua vida. E acredite, Ele fica feliz com a sua decisão, com a sua atitude. E um dia, pela graça do Senhor, quando Cristo se manifestar em glória para buscar a sua igreja, nós estaremos lá. Porque nós cremos, nós o recebemos como Salvador pessoal e andamos nos seus maravilhosos caminhos. Deus abençoe sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.